A CIDADE NO BRASIL 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 Picape Flecha de Prata Uma verdadeira máquina automotiva Picape Flecha de Prata Picape Flecha de Prata Maybe the sun will shine deep in my heart And maybe I'll fly when the skies are torn apart I can't believe the strength in me to keep it going on I love you, kid, so tenderly I know we belong All uh 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 um uh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Contatos Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Música Música Picape, flecha de prata, volume 1 Música Música I can forget, that when the music plays All the memories we're hiding back are just too hard to chase away You never said that you'd come back for me A count of days until the time broke free I can forget, that when the music plays All the memories we're hiding back are just too hard to chase away You never said that you'd come back for me A count of days until the time broke free No fear as children, along we play We all grow up and learn our way Sometimes we throw that lucky straw While others fall on stony floor No fear as children, along we play We all grow up and learn our way Sometimes we throw that lucky straw My life is wrong, I'm stoning around I'm stoning around But I leave you a緊張 toward Let me tell you better Then I don't factor YOU One night when it starts to dön Música Ficape, flecha de prata, volume 1 Música Ficape, flecha de prata, volume 1 Ficape, flecha de prata, volume 1 Música 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 E aí Tchau! Picape Flecha de Prata, diretamente de Tocantinópolis, Tocantins, para a sua festa! Picape Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Picape Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Picape Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Picape Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Picape Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Picape Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Picape Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Picape Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Pica Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Pica Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Pica Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Pica Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Pica Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Pica Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Pica Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Pica Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Pica Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Pica Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Pica Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Pica Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Pica Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Pica Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Pica Flecha de Prata, diretamente de Tocantins, para a sua festa! Música Música